A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu preciso descobrir a verdade Encontrei uma coisa que pode responder muitas perguntas Tem que ficar quieta E não cause problemas Você está disposto a dar tudo o que você tem? O tempo está passando. Não temos mais muito tempo. Isso é uma ameaça à ordem do Cílio. Eu não ligo para a ordem. Que tal descobrir a verdade? Alguns mistérios é melhor deixar sem solução. O tempo está passando.